Eu tenho dito desde o começo desse caso, a defesa de Jorge Marra confia na sociedade e a patrocínio hoje representada pelos sete jurados. O julgamento se iniciou na parte da maior, foram vindos até agora apenas três testemunhas da acusação e o depoimento das próprias testemunhas de acusação confirma a narrativa real dos fatos que é a narrativa da defesa. Tanto que a gente pôde perceber nesse início do julgamento os assistentes de acusação nervosos, fazendo idas e vindas, voltando e pressionando suas próprias testemunhas o que nos causou muita perplexidade, mas na verdade essa perplexidade decorre do comportamento do trabalho da assistência de acusação, um trabalho que tenta tumultuar o processo. Se não fosse a defesa de Jorge Marra, o júri não teria se iniciado. E diante de tantas recusas da acusação em relação aos representantes da comunidade de patrocínio para formar o corpo de jurados, a defesa teve que reconsiderar uma recompensa para permitir que o júri acontecesse, porque a defesa quer que o júri aconteça, que o júri finalize e que a justiça seja feita. O professor ficou frustrado que o juiz tem negado que o momento que se passou para o serviço e o fato se admitisse ou foi frustrado? Olha, na verdade isso é um motivo de nulidade do julgamento. Eu não espero ter que arruir essa nulidade, porque espero realmente que a decisão dos jurados seja favorável à defesa e que a justiça seja feita. Mas se for desfavorável, tem já a nulidade do julgamento. O Superior Tribunal de Justiça entende que submeter o réu a julgamento pelo júri, portanto ao gênero o uniforme do sistema penitenciário, estigmatiza-nos o réu, faz com que ele venha para o plenário com uma cara de condenado, com uma cara de membro da população carcerária. Isso prejudica o juízo dos jurados em relação àquela pessoa. Por isso nós fizemos esse pedido escorado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Esperávamos que fosse atendido. Lamentavelmente fica aí uma unidade do julgamento. Mesmo assim ele se mostrou muito tranquilo. Sim, o Sr. Jorge Mara está muito tranquilo. Ele confia no julgamento dos seus concidadãos. Por favor, há uma testemunha de mentir porque a assistência da acusação tem um diferenço, Veja bem, a assistência de acusação está preocupada com supostas mentiras de testemunhas de acusação. Eu estou preocupado em obter a verdade. E a verdade vai ser explanada aos jurados a partir dos depoimentos de cada uma das testemunhas, a partir das imagens, a partir da prova pericial. Nós conseguiremos esclarecer que Jorge Moreira Mara agiu em legítima defesa. O doutor ele se arrependeu em algum momento? Porque ele se apaixonou desde o visto do processo, ninguém veio ao público dizer se ele se arrependeu ou não. O que o senhor tem a dizer sobre? Desde o primeiro depoimento dele na fase policial, ele diz que se arrepende de ter tomado a atitude de ir até a avenida e pegar o celular. Ele se arrepende deste fato que desencadeou todos os demais. Então ele tem um arrependimento forte de não ter resistido a mais uma injustiça, mais um vídeo com críticas impertinentes que era feito pelo vereador Cássio Remington. Ter parado o carro e tomado o celular. Foi aquilo que desencadeou todos os fatos subsequentes. Em relação ao fato principal, quem se defende não tem como se arrepender. Quem se defende não tinha outra alternativa. Era a sua vida ou a vida do ofensor. Então há como ter arrependimento em legítima defesa. O senhor está satisfeito em relação a essa doença? Estou muito satisfeito, muito tranquilo com a condução do doutor Cernom, do dito juiz-presidente. Acredito que tenhamos dias de uma coleta de prova muito tranquila, muito positiva. Espero que a assistência de acusação pare de tumultual andamento do julgamento. O advogado disse que o prefeito estava coagindo, fazendo, inclusive, um tom de ameaças. O senhor também viu essa situação? Olha, a assistência da acusação, lamentavelmente, nesse processo, vive de criar factoides. Para que vocês tenham uma ideia, na semana passada eles juntaram uma petição ao processo dizendo que ouviu rumores de que o senhor Jorge não estava se alimentando adequadamente no presídio para que se apresentasse ao júri mais mágico, para causar uma impressão negativa perante o jurado. Isso foi rechaçado por unidade prisional, isso não existe. É mais um factoide. E hoje é que criaram outro factoide. Como se o prefeito estivesse encarando os advogados. Ora, isso é absolutamente improcedente e impertinente. Se a maioria das pessoas que estão aqui assistindo são pessoas que têm simpatia, que conhecem o senhor Jorge Mara e que desejam que a justiça seja feita, é bom que as testes de acusação se conformam com isso. Mas, por exemplo, se você ficar na primeira vez, não exigiu que o juiz, assim, não pode ter desencadeado bastante o seu chamamento? Essa informação não é verdadeira. O veritíssimo juiz é que escolheu o local em que as famílias ficariam. Pois uma família não se cercadinha do lado direito, outra do lado esquerdo. Depois, o oficial de justiça diz para as famílias se aproximarem e ocuparem as primeiras fileiras. Nas primeiras fileiras na direita estão familiares de Castro, nas primeiras fileiras da esquerda, familiares de Jorge. Daí, ó, é irmão de Jorge. Normal. Normal. Desculpa que eu cheguei agora aqui, mas é só que o senhor já deve ter falado. Então eu queria repercutir para o senhor.